15 de outubro, versículo do dia Leitura no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17 E a palavra diz, em todo o tempo ama um amigo, e na angústia se faz o irmão Amém e graças a Deus Meditando e aprendendo com o versículo do dia Um amigo sincero, e sincero não apenas ama em prosperidade Mas também em adversidade Quando amigos falsos nos abandonam, e um irmão, quem é assim Não apenas pelo nome e sangue, mas pelo afeto fraterno Nasceu para a adversidade Foi enviada ao mundo para esse fim Entre outros fins Afim de confortar e aliviar o irmão na sua Adversidade Meu amado e minha amada Ter amigos é um presente muito grande Às vezes há situações em que temos que nos despedir de amigos íntimos Seja por mudanças de escola, trabalho, cidade, etc Quando temos que nos mudar para outras cidades Isso implica em mudança de igreja e de amizades Deixar essas pessoas tão queridas nu Nos causa muita dor Sua perda deixa um vazio que nunca mais se fecha por completo Dizemos, vamos manter contato Na verdade, é muito fácil esquecer Não se pode substituir um amigo com uma peça descartável Manter amizades toma grande parte do nosso tempo e energia Os verdadeiros amigos são difíceis de encontrar É importante cuidar dessas relações Precisamos da compreensão e da divisão que podemos encontrar nessas amizades Necessitamos de relacionamentos que não apenas demandem de nós Mas que também se interessem por nós Amigos com os quais sejamos autênticos e nos deixem felizes Sobretudo precisamos de amigos espirituais com os quais possamos orar, expressar, inquietudes, pensamentos, etc Os bons amigos nos aceitam tal como somos E nos dizem quando erramos Ter amizades não é um luxo É uma necessidade para o nosso bem-estar espiritual e em geral Que lindo quando pensamos em nossos amigos e podemos nos expressar como pão Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós Filipenses capítulo 1 versículo 3 Que a palavra de hoje toque o seu coração Transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor Não hesite, compartilhe agora Deus está interessado no seu amor Amém E graças a Deus